Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje o vídeo não teve aquela introdução porque senão o vídeo ia ficar muito, muito longo. Me desculpem, tá bom? Caso vocês gostem da introdução, me perdoem. Bom, hoje a gente vamos fazer rocombole de chocolate simples. Primeiro eu coloquei na batedeira, tá? 4 ovos, só que depois eu esqueci, que era para colocar só as claras, as gemas não eram para colocar. Aí eu peguei uma garrafa e fui puxando a gema para que não ficasse nenhum resíduo. Teve uma que estourou lá dentro, mas eu consegui salvar bastante, então ficou só uns resíduos pequenininhos lá, caso vocês estiverem vendo aí no vídeo, tá bom? Assim que eu acabei de bater as claras em neve, ficou bem, bem neve mesmo, uma neve bem, mais ou menos, amarelinha, né? Aí depois eu peguei o ovo e coloquei o ovo. Nossa, parabéns. Depois eu peguei a gema e coloquei junto e ficou uma neve bem amarelinha. Não sei se dá para vocês verem aí no vídeo, mas ficou bem amarelinha. Depois eu vim com meio copo de... Meio copo não, né? Meia xícara de café de açúcar, depois meia xícara de café de trigo, só isso. Se vocês virem que tá meio mole ainda, tá muito líquido a massa de vocês, coloca mais menos de meio copo de trigo também, farinha de trigo, tá bom? Então foi essa, gente. Essa é a nossa massa, mas eu bati bastante, tá? Eu fui batendo para ele misturar bem, ficar bem homogêneo. Nessa massa não vai receita. Já tô adiantando, caso você queira colocar receita. Receita. Ô meu Deus! Desculpa, gente, eu falei receita. Nessa massa não vai pôr royal, tá bom? Não vai fermento em pó. Mas, assim, eu não coloco, né? Porque eu não gosto que ela cresce, como a gente está fazendo rocambole, né? Mas é do seu critério. Se você quiser, você pode pôr, só que bem pouquinho, porque senão ele vai crescer muito, tá? Essa massa não cresce. Tanto que você colocar, ela vai crescer meio centímetro só. Então eu peguei, derreti manteiga, coloquei numa forma e depois passei bastante, parei bem nas laterais, nela inteira e taquei trigo por cima, para não grudar. Aí eu peguei, joguei a massa lá dentro e levei ao forno por 10 a 15 minutinhos. Eu não coloquei no vídeo eu colocando no forno, porque eu acho que não era muito necessário, senão o vídeo ia ficar muito longo e vocês iam ficar muito enjoados de assistir, né? Então eu peguei e coloquei aí o que sobrou na colher eu passei na forma para sair tudo, né, gente? Não vamos desperdiçar nada. Aí eu coloquei 15 minutinhos no forno e saiu assim. Aí eu peguei, coloquei em cima da bancada, tá? Com uma colher, ajuda de uma colher, eu desgrudei do fundo e coloquei em cima da bancada. Aí eu peguei, molhei com... fiz como se fosse um chocorango. Caso vocês não saibam o que é chocorango, vocês pegam creme de leite com um pouquinho de chocolate e mistura. Aí fica chocorango. Se você tiver banana ou morango, você coloca junto, tá? Mistura e deixa aquele gosto de morango mesmo, ou banana. Aí eu fiz pouquinho só para passar mesmo no bolo e umedecer o bolo. Por quê? Porque ele ficou um pouquinho seco. Na verdade eu não deixei, né? Somente 15 minutinhos. Eu deixei 20. Eu fui tomar banho e eu esqueci. Nunca façam isso, viu, gente? Nunca. Aí eu peguei, cortei as laterais que ficaram... Não muito secas, mas ficaram secas para mim. Eu peguei e tirei, tá bom? Se vocês estiverem escutando gritos no fundo é porque tem um monte de criança aqui em casa, então me perdoem, tá bom? Eu umudeci... Umudeci. Eu umedeci bastante a nossa massa da rocambole. Primeiro, para tirar os bordinhos, eu peguei uma faca sem ser de serrinha e não estava cortando, não estava adiantando nada. Aí eu peguei a faca de serrinha aqui e já cortou certinho, me ajudou bastante, tá? Depois eu vim com o brigadeiro que eu fiz em casa mesmo, com leite, chocolate. É como se você fosse fazer chocolate quente, só que você deixa engrossar bem, tá bom? Para formar o brigadeiro. Você deixa engrossar e ficar bem grosso, não ficar líquido. Aí eu peguei e coloquei na massa. Vocês viram que eles ficaram um pouquinho líquidos, né? Porque era assim a nossa intenção. Aí eu espalhei bem mesmo. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou apertando a colher na massa para que junte, penetre na massa. Aí eu peguei e passei bastante brigadeiro mesmo, tá? Chocolate quente, brigadeiro, do jeito que vocês preferirem, tá? Fui espalhando por toda a borda e tudo mais. Aí eu peguei e fui enrolando. Só que quando eu fui enrolando, estava saindo um pouco para fora e eu esqueci que não tinha prato embaixo. Aí eu peguei e voltei e a massa já tinha chupado, umedecido mais do que deveria, né? Aí eu passei mais. Aí eu passei mais. Só que primeiro eu coloquei em cima de um prato, né? Para o chocolate que caísse, caísse em cima do prato, tá bom? Aí depois que eu peguei, fui enrolando. A massa ficou bem molhadinha, ficou uma delícia. Vocês não têm noção. Tá vendo? Esse que caiu aí no prato, era para cair tudo na bancada. Mas a gente preveniu isso, né? Aí eu peguei e fui jogando por cima. O que sobrou dentro do canecão, eu peguei e fui colocando por cima também. Eu joguei por cima para ficar bem molhadinho mesmo. Ficar aquele rocombole gostoso, totalmente de chocolate, né? Mas primeiro eu cortei as bordinhas para que ficasse mais bonitinho, né? Mais arrumadinho o nosso rocombole. Eu cortei bastante até. Não cortei pouquinho, não. Cortei bastante para ele ficar certinho. Porque como eu coloquei na forma redonda, então ficou com o formato da forma. E eu não queria. Eu queria que ficasse quadradinho, para ficar bonitinho e tal. Mas não faz mal. A gente comeu esse aí que eu tirei, eu comi e está tudo bem. Eu estava lambando os dedos porque é bom, né? Aí eu peguei e joguei tudo por cima. A calda de chocolate. Fui jogando. Ficou uma delícia, gente. Vocês não têm noção. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Ficou uma delícia. Sério. Quero que vocês façam aí na casa de vocês. Se vocês fizerem, poste no Instagram. E me marque. Arroba Carramalho. O link vai ter aí na descrição do vídeo, tá bom? Como eu falei, esses berros que estão atrás. É o meu irmão e os amiguinhos dele brincando aqui em casa. Por isso que faz esse barulho de criança gritando. Gente, essa hora aí eu fui colocar na boca, o negócio caiu da minha boca. Não da minha boca, é o do galforo que eu fui colocar na boca. Então, me perdoem. Se vocês terem visto isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da receita. Eu super recomendo para vocês, como eu já falei, se forem fazer, postem no Instagram e me marquem. Arroba Carramalho que eu vou ficar muito feliz e vou divulgar aqui no canal o seu Instagram também. Tá bom? Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o meu rocombole. E é isso. Um beijão. Se inscreve no canal. Me segue lá nas minhas redes sociais. E tchau! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.